GCF Aprende Livre Configurar Página no Word 2010 Cada vez que criamos um documento no Word 2010, devemos estabelecer alguns parâmetros como margens, orientação da folha e o tamanho. Esses passos são chamados de configurar páginas. Vejamos como fazer. Alterar a orientação da página é muito fácil. Basta clicar na guia Layout de Página e selecionar o comando Orientação. Vão aparecer as opções Retrato ou Paisagem. Aqui selecionaremos a que queremos aplicar. Agora vamos configurar as margens da página. Primeiro devemos clicar no comando Margens e então escolhemos entre as opções que aparecem. Ainda é possível personalizar o tamanho das margens clicando na opção Margens Personalizadas. Agora informamos o tamanho que desejamos para cada um dos lados da folha e clicamos no botão OK. Muito bem. Nosso documento foi modificado conforme a nossa solicitação. Colocar um tamanho para o papel que usaremos é muito simples e parecido com o procedimento anterior. Devemos clicar no botão Tamanho e escolher o modelo entre as opções. Mas se você precisa de uma medida específica, clique na opção Mais Tamanho de Papel para encontrar outros tamanhos ou estabelecer um tamanho personalizado. Você também pode acessar a caixa de diálogo, configurar a página, clicando sobre esta pequena flecha e assim poder alterar as configurações da página. Siga explorando o Word 2010 para poder criar textos criativos, organizados e interessantes. GCF Aprende Livre Criando oportunidades para uma vida melhor GCF Aprende Livre